As pessoas nas últimas décadas têm se alimentado de uma maneira horrível, principalmente depois que inventaram a comida processada. Aquela que você vai lá no supermercado, pega ela no congelador, chega e coloca no seu micro-ondas, que também é um problema sério, e faz a sua comida e come. Tá, beleza! O que acontece é que nós precisamos de nutrientes para o nosso corpo funcionar de uma maneira adequada. Desde que a humanidade surgiu sobre a Terra, o nosso corpo precisa de nutrientes e a gente tira esses nutrientes dos alimentos que nós comemos. Diferente da planta. A planta tira o mineral do solo, incorpora o mineral nela e faz ali, produz as vitaminas que nós precisamos. E às vezes a gente não come adequadamente e aí surge todo tipo de doença que você pode imaginar. Segundo alguns especialistas, você teria que comer de 8 a 10 xícaras de vegetais todos os dias para você suprir as carências nutricionais, vitamínicas do seu corpo. Sem falar que você precisa também de proteína, que é um dos blocos fundamentais para a construção das nossas células e também dos ácidos graxos essenciais. E ultimamente as pessoas estão comendo muito mal. Nos dias atuais, mais do que nunca, as pessoas precisam de fazer algumas suplementações. O que é suplementação? É coisa de luxo? É coisa de rico? Não. A suplementação é você estar colocando dentro do seu organismo aquilo que você não está conseguindo fazer com a sua alimentação. Principalmente com a alimentação que nós temos nos dias atuais, que são em maior parte por carboidratos refinados, que não tem nenhum teor de nutrientes eficiente para o seu corpo. Nós temos vários suplementos que são muito importantes. Por exemplo, o selênio e o zinco é muito importante para a nossa saúde, principalmente para o sistema imunológico. Nós precisamos de vitamina D. Vitamina D na alimentação é uma coisa muito complicada. Você não consegue. Você consegue vitamina D se você tomar sol, mas o pessoal não toma sol mais, porque estão com medo de ter câncer de pele por causa dos raios ultravioletas do sol. Você precisa de vitamina D. Então, em tese, toda pessoa deveria suplementar vitamina D, deveria suplementar selênio, deveria suplementar vitamina B12 e vitamina B9. E isso por baixo. Todo mundo deveria fazer isso. Outra vitamina que é tão importante, mas tão importante, é a vitamina K2. As pessoas não comem mais as vísceras dos animais e nem aquela soja fermentada lá do Japão, chamada natô. As pessoas, principalmente no Brasil, não têm costume com isso. E não comem mais as vísceras dos animais. Estão praticamente todos deficientes de vitamina K2. Eu estou falando isso porque eu quero apresentar para você a loja ladir.com.br do meu amigo Kiko Dubey, que tem um canal aqui no YouTube e que vende todas essas suplementações. São mais de 3 mil insumos farmacêuticos. E dentre esses estão também os suplementos alimentares. As vitaminas, os minerais, as plantas medicinais, os aminoácidos, os ácidos graxos essenciais. Todos eles estão à venda para vocês na loja ladir.com.br do meu amigo Kiko Dubey, que agora adquiriu a Farmene, que é uma farmácia de manipulação que está situada no centro de Piracicaba, São Paulo. E o mais importante disso tudo é que a loja ladir.com.br e a Farmene, que pertencem ao Kiko Dubey, elas oferecem a você produtos de qualidade. Insumos farmacêuticos de qualidade, com matéria-prima importada dos Estados Unidos, da Alemanha. São centros que produzem os melhores insumos farmacêuticos que nós temos no planeta. Ou seja, o Kiko, ele se preocupa com a qualidade dos seus produtos. Porque com saúde, não se brinca. Eu preciso apresentar a você um produto de qualidade que venha atender as suas necessidades e promover a sua saúde. Não adianta você comprar aí um suplemento, seja de qual marca for, e não obter os resultados simplesmente porque a matéria-prima não é uma matéria-prima de excelente qualidade. Esse não é o caso da Farmene e nem da Soropower, da loja ladir.com.br. Soropower é a marca dos produtos que estão na loja ladir.com.br. Então você que precisa suplementar, e eu te digo que você deveria sim suplementar algumas vitaminas e alguns minerais, você pode fazer isso adquirindo os seus suplementos, os seus produtos na loja ladir.com.br, ou falando no WhatsApp com o meu amigo Kiko do Bem, que vai atender você e vai enviar os produtos para a sua casa sem nenhum problema. Você vai receber esses produtos aí no conforto do seu lar, você não precisa estar saindo de casa. E mais do que isso, você vai estar recebendo produtos de qualidade, vão promover a sua saúde, e você vai colher todos os resultados e os benefícios provenientes de toda essa suplementação. Então não perca tempo, se você quiser comprar os seus suplementos, seja quais forem os suplementos, ladir.com.br, vai ficar aqui embaixo também os telefones da Farmene e também os telefones do Kiko do Bem, aqui na descrição desse vídeo também vai ter alguns contatos que você pode entrar. Música 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 Música